No momento que o Thiago pega oficialmente a sua primeira luta, conta pra gente, Thiago, conta pra gente a sua primeira, porque eu lembro disso, contar isso pra mim, infelizmente eu não estava lá pra assistir, né? Meu amigo, cara, a minha primeira luta, eu tenho imagens na minha cabeça, que eu acho legal, que é o seguinte, eu te falei já disso daí, né? Eu nunca gostei que as pessoas fossem me ver, nunca gostei, então nunca, minha mãe, não sei o que, cara, porque minha mãe vai matar o menino, não sei o que, sabe? E você fica em choque, cara, então, eu já sou um cara meio nervoso, dá uma mijadeira, toda vez eu tenho mijadeira, tem uns negócios, a primeira, não sei se você lembra se eu te falei isso daí, a primeira que eu tive, o cara colocou toda a bandagem, quem não sabe, coloca a bandagem, aí vem um juiz, assina, quer dizer que está tudo ok, ele olha, né, confere pra ver se não tem nada dentro, porque tem umas malandragens, tem como você colocar gesso em pó, um monte de coisa dentro, cara, que fica mais pesado, né, e é, gramas a mais já tem uma diferença gigantesca já no box, mas, conferiu, assinou, colocou a luva, e na minha época também, não era essa de velcro, era de cadarço, Cadarço, então era, o cara passava o cadarço, tudo certinho, amarrava, tudo certinho, aprendia, aí amarrava, dava o nó, passava o esparadrapo, que também tem, tem, ele tem que ter até dois centímetros e meio, ele não pode ser maior, ele foi maior ser o juiz num coisa, na minha época tinha todo um processo lá, aí assina aquilo por cima, quer dizer que você está apto, né, então você já está lá esperando, pra lutar, e aí vem a mijadeira. Aí eu, eita, nós, e isso, aí o cara, o que que foi, foi carpeça no banheiro, aí o Pacheco, o problema é seu, velho, faz na carça, eu falei, não, cara, pelo amor, vai lá, mano, ele falou, não, falei, cara, tira o calção, faz alguma coisa pra mim, ele falou, não vou, não vou segurar, falou, não vou segurar, falei, você é meu treinador, cara, você tem, você tem que fazer isso pra mim, ele falou, chama o juiz, pago tudo de novo, porque o, o coiso, na época, você pagava pra fazer a bandagem, né, então, porque se tirar a luva, aí vai coisar, tudo aí, então, por que que você tirou, entendeu, até eu tiro a bandagem, tudo de novo, aí faz de novo o negócio, então, mano, ele falou, pago de novo pra fazer sua mão, mas eu não, aí no final das contas, ele pegou, ele pegou, tipo, um segurador de macarrão, bagulho, foi na loja, não, no bagulho na frente, comprou nessas lojas de um real lá, e segurou, era um, parece uma tesoura, assim, tá ligado, pegador de macarrão, parece uma tesoura, aí, bom, que seja, a luta, cara, ó, essa luta daí, eu não tive problema, o que me deu uns problemas maiores, cara, foi uns caras que foram chegando na, na sequência, porque a primeira luta oficial, cara, Thiago, foi legal, beleza, só que eu não conheci o trâmite, entendeu, porque você fica nervoso, cara, sobe no ringue, pra lá, pra cá, você olha a maior galera, meu, tumulto, e o cara, mano, na sua frente daquele jeito, você fala, mano, que bagulho muito doido, só que aí que tá, Thor, muita gente não sabe, ele acha que você sai da tua casa, chega lá, pelo menos também na minha época era assim, não sei se treinador faz diferente, né, meu treinador, ele fazia assim, então, a pessoa acha que você sai da sua casa, vou lutar, aí você chega lá, bota o negócio, entra 20 minutos, não, a luta, por exemplo, 3 horas da tarde, você tinha que tá lá uma, pelo menos o meu treinador, uma, meio-dia, tava lá, vambora, chegava uma hora da tarde, começava a treinar, o treino que a gente fazia normal na academia, pula a corda, flexão, aí fazia umas manoplas, o cara, você treinava normal, aí tinha sempre alguém, não fazia, lógico, né, uma luva pesada, mas o cara fazia um esparrinho de leve, e aí você entrava quente, então você botava um roupão... Solta mesmo, ativação mesmo, né? Lógico, lógico, então você tem um roupão da hora, e aí você começa a entender as paradas, por que que o roupão tem capuz, que é pra proteger e manter o calor ainda do pescoço, por que que o roupão vem até aqui, pra manter a articulação ainda quente, do ombro, por que que ele não vem até a ponta do pé, porque você tem a bota, entendeu? A bota, ela segura, então você pode reparar que ele vem até a altura da bota, pra proteger o seu joelho também, manter o quecido, o quadril, tudo mais, aí chega lá na hora, você tira e pau pro gato, vai pras cabeças, né? E eu fui, cara, foi da hora, só que é o seguinte, o negócio foi interessante, quando começou, vinham uns caras meio, por exemplo, o que me deixou mal mesmo foi um cubano, cubano aí eu lutei umas três vezes com ele, três vezes com ele. Foi melhor de três aí, então, hein? Primeira luta ele ganhou, a segunda luta eu ganhei, a terceira luta ele ganhou, ou seja, ele ganhou, não teve jeito, cada vez, cara, ele era pior, cara, cada vez que eu lutava com o cara era pior, ou eu tava ficando pior, eu não entendia, eu falei, eu tô ficando muito ruim, ou o cara, o treinador falou, não, cara, não é, não é que você tá ruim, cara, o cara tá sobrenatural, eu não sei o que tá acontecendo, cada vez ele vem mais sanguinolento e com mais, como é que eu te falo? malandragem, ele catimbava muito e eu perdi a cabeça, porque eu era novo, ele tinha 5, 6 anos mais que eu, ele tinha uma vivência maior. Já pode falar que era um veterano já, né? Já, ele, ele pisava no meu pé e ao pisar no meu pé, você pisar, dá um pisão, tudo bem, agora você pisar e manter o pé e eu ia recuar e eu ficava meio que, é, então ele pisava e jebiava e voltava, ou quando ele tava perto, ele esquivava e levantava e batia a cabeça em mim, toda vez, batia embaixo. É, o jogo sujo, né, o jogo sujo. Jogo sujo, jogo sujo. E eu falo, e aí o que que você faz? Você apela, só que, é, não sabe apelar, eu não sei, eu não sabia apelar. Ó, se o apelido era Tyson, você não mordeu a orelha do cubano não, né, mano? Não, eu não, eu não, é porque... O cubano Holyfield, você não mordeu a orelha do cubano Holyfield, né? É, é porque, cara, esse...